Boa, tchuto do tiktok tchuto da bala sanagua Que ela que é maquinha no shot Vai morrer que a tropa ta porta Ela quer chugada, chugada, ela quer chugada Caralho que assim tu mexer, caralho Aqui é Black Room caralho Aaaaaaaah Caralho é Isso o Porra! Aiê porra! Ficou catado ai cate Puta que pariu Ela quer chugada, tocada, ela quer chugada Tocada, ela quer chugada, tocada, do tiktok da bala sanagua Aquela que é maquinha no chão É o que que é tropa e tá forte Ela quer jogar, tá? Ela quer jogar, ela quer jogar